Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que usei durante a semana e novidades que chegaram por aqui. Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram para ficarem por dentro das novidades de tudo o que estou testando e muito mais. Começando pela Renaudet, usei o perfume Traduções Gold 21, que é inspirado no perfume Hypnose da Lancome. No momento, não existe mais a linha Traduções, alguns estão disponíveis na linha Ela. Inclusive, o Traduções 21 já está de volta, tá? Gente, ele é um perfume perfeito, maravilhoso para todas as estações, para todas as ocasiões. Ele é um perfume que fixa e projeta, exala muito. É aquele estilo de perfume que não precisa reaplicar. É um perfume delicioso, super parecido. Na minha opinião, gente, eu acho que ele é ainda melhor do que o próprio Hypnose. Eu já tive o Hypnose, não consegui usar, tinha alguma nota que me causava desconforto, algo assim. Depois que eu conheci o Traduções 21 da Renaudet, com certeza eu não quis mais saber de comprar ou dar uma nova oportunidade para o Hypnose. Esse perfume, gente, é aquele estilo de perfume que pode ser um candidato a se tornar assinatura de alguém. Para vocês terem a noção, ó, o meu, um dos meus frascos, né, já está bem usadinho. Ele está com o líquido bem amareladinho, mas isso é normal, tá? Porque perfumes que tem baunilha, acontece, né, se acontecer com algum perfume de vocês, já aconteceu com vários perfumes que eu tenho, eu estou usando mesmo assim, tá? Então fica a dica para vocês. É maravilhoso esse perfume. O próximo que usei é uma novidade que chegou aqui para a minha coleção, que se trata do lançamento magnífico da Eudora. Gente, eu já mostrei lá no Instagram, quem me segue por lá já deve ter visualizado. Olhem só para este frasco. É um frasco em formato de flor. Gente, este frasco é lindo, é lindo, lindo, lindo. Ó, a tampa, o borrifador, a tampa é transparente, tá? Gente, para tudo para este perfume. O frasco é lindo. A fragrância, só sentindo mesmo para saber do que eu estou falando. Principalmente vocês que gostam de perfumes na qual a rosa é protagonista. E pensem em um perfume maravilhoso para todas as ocasiões, que fixa, exala, projeta. Para mim, como eu disse lá no Instagram, na minha humilde e sincera opinião, é o melhor lançamento da Eudora no ano de 2021. Em questão do frasco e da fragrância. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque eu vou gravar vídeo, logo, logo já estará disponível para vocês, tá? Mas, gente, ele é perfeito, é maravilhoso. Junto com o perfume, também chegou para mim o hidratante, magnífico. Porém, o hidratante é maravilhoso, tá? Gostei muito de conhecer. É um pote que deveria vir um pote de vidro, mas veio um pote de plástico. Gente, vocês viram que a embalagem do perfume é tudo de lindo e maravilhoso. Agora, olhem para a embalagem deste hidratante aqui, tá? Ó, a tampa é escura. O frasco, ó, é redondo de plástico. Na minha opinião, eu sei que muitos de vocês vão concordar comigo. Ó, olhem só. Vamos fazer uma comparação. Olhem só. Perfume e hidratante. A lindeza do frasco deste perfume. E a simplicidade do frasco deste hidratante. Eu achei que ficou desproporcional a embalagem do hidratante em comparação à embalagem chique, elegante, super apresentável deste perfume, tá? Me desculpem, eu sei que o que é válido é o que está dentro das embalagens, mas eu achei que ficou super desproporcional, gente. Vamos falar sério, né? Eu achei que deveria sim ser um frasco. O hidratante deveria vir com um frasco de vidro, tá? Mas enfim, né? Fazer o quê? O hidratante, eu estou em teste com ele. Gostei bastante também. E vou falar pra vocês no vídeo específico junto com o perfume Magnifique. Usei o perfume Miss Florale, que na minha opinião é super parecido com o 212 Vip Rosé de Carolina Herrera. Porém, encontramos no Miss Florale uma versão mais usável, delicada, suave, tem um cheirinho delicioso, agradável, super dia a dia. É aquele estilo de perfume Coringa de externa coleção e principalmente pra pessoas que gostam do 212 Vip Rosé, que não está podendo investir no momento e que também prefere algo mais usável, mais suave. Então, super indico vocês conhecerem Miss Florale de Eudora. Passando pra importado, usei o Lanterdy da Givenchy. É um perfume que é um dos meus preferidos de perfumes importados. É um perfume que chegou pra minha coleção pra ficar. É um perfume que traz elegância, sofisticação, é marcante, chama atenção, rende elogios. Tem um cheirinho levemente adocicado. É um cheirinho delicioso, gente. Eu não estou entrando tanto em detalhes quanto as fragrâncias, porque todos eles têm resenha aqui no canal, a maioria deles, tá? E porque essa semana também eu usei muitos produtos. Então, pro vídeo não ficar tão longo assim, eu não estou entrando tanto em detalhes. Mas é um perfume maravilhoso, que super indico vocês conhecerem. Continuando com o importado, usei o Isla de Fantasy da Britney Spears, que pra mim é um frasco lindo, maravilhoso. Gente, olhem só, esse frasco é lindo, 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 lindo. E é um perfume que, pra mim, ele é super usável no dia a dia, no calor, traz em evidência notas frescas, cítricas, sinto bastante um cheirinho de melancia. Vou gravar vídeo específico pra vocês sobre este perfume, tá? Ele é delicioso, ele não é forte, ele é moderado. E desde que ele chegou aqui, vocês podem ter, olhem só, desde quando ele chegou aqui, ó, já deu pra usar bastante, tá? Então, aguardem que essa semana teremos vídeo específico sobre este perfume. É um importado com excelente custo-benefício, que super indico vocês conhecerem. Próximo que eu usei é o J'adore. Este daqui é o Eau de Parfum. Gente, este perfume, ele é simplesmente perfeito, maravilhoso, tudo de bom que há nessa vida. Ele é um perfume que tem jasmin, que eu sinto notas limpas, frescas. Mas pensa num perfume chique, elegante, sofisticado, usável em todas as ocasiões e estações. Gente, este perfume é chique. Pra falar, a começar pelo frasco, né, sobre esta tampa, olhem, é muito linda. Gente, este perfume, este meu aqui é de 100ml, tá? Ele é delicioso, maravilhoso, super indico vocês conhecerem. E se você não tem como investir no J'adore no momento, indico vocês conhecerem o inspirado que tem disponível da Burlesque, que também é maravilhoso, que o nome dele é Adara. É super parecido com este daqui, tá? Muito, muito parecido mesmo. E tem ótima fixação e projeção. E melhor ainda, é um excelente custo-benefício. Passando pro Boticário, usei o meu amado Lili. Gente, tem novidades no Boticário sobre a família Lili. Ah, eu vou trazer pra vocês, tá? Ó, o meu é do frasco antigo, que tem aquele borrifador polêmico, na qual muitos amam e outros odeiam. Então, eu odeio, não vou negar pra vocês que eu não gosto desse borrifador. O meu, ele já está acabando. Então, o meu está acabando. Vou terminar de usá-lo pra poder investir até no próprio, no novo frasco, né? Porque o Lílio de Parfum, ele teve, houve mudanças no frasco, tanto do hidratante quanto do perfume. Eu usei ele, gente, junto com o óleo. E o meu óleo eu não trouxe aqui, porque ele acabou. Então, ele está separado pra gravar vídeo pra vocês de produtos acabados, tá? E o que falar desse perfume, gente? Ai, esse perfume é aquele nacional com qualidade de importado. É aquele estilo de perfume chique, elegante, sofisticado. Traz um toque limpo, um toque fresco, delicioso. Em minha pele, ele não tem tanta fixação e projeção. O hidratante, pra mim, ele super substitui perfume. Agora, este aqui, ele fixa ali até por algumas horas, mas em mim não tem tanta projeção e não exala tanto, não projeta também. Vamos aguardar o novo, né, pra ver se mudou alguma coisa, se há diferença na fragrância e em questão também de fixação e projeção. O que usei é o Golden Gardenia, da linha Botica 214. É um perfume maravilhoso, que estava no fundo do armário, porém coloquei pra uso. Gente, o que falar desse perfume? Em mim, ele tem uma ótima fixação, projeção, porém é um perfume moderado. Eu sinto nele um frescor de frutas vermelhas, é algo assim, é o que eu sinto na minha pele, tá? Ele fica bem fresquinho, é chique, elegante, sofisticado, super usável, principalmente no dia a dia. Gosto bastante deste perfume. Também tem vídeo específico dele aqui no canal, tá? O que usei é o Jardin de Grace, da linha OUI. É um perfume maravilhoso, que vocês podem perceber que ele está sendo repetido. Já usei ele por várias semanas, por vários dias. Não vem borrifador, mas a fragrância... E junto com o Jardin de Grace, eu usei o hidratante Aqua Gel, é fragrância aloe vera. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, é delicioso, né? Tem uma textura em gel, super usável em dias de calor. É uma fragrância leve, delicada, não substitui perfume. É um cheirinho limpo e fresco. Maravilhoso, e dá pra fazer combinações com várias fragrâncias. E com o Jardin de Grace, ficou sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Próximo que usei é o hidratante Uva Verde e Água de Coco Natura. É um hidratante descontinuado, porém, gente, o meu está super, assim, faltando pouco pra acabar. É um hidratante que eu sinto em evidência o cheirinho de uva verde. Super usável em dias de calor. Maravilhosa a hidratação. Tem secagem rápida. Estou torcendo pra que a Natura volte com esta linha. Desta vez, eu usei somente o hidratante. O próximo que usei é o Kayak e Aventura, feminino. Olhem só, gente, vai acabar. Logo, logo, logo ele vai acabar. Falta pouco também. É um perfume aquático, cítrico, fresco, zero açúcar. Muitíssimo parecido com o importado L'Odyssey de Sem Miyake. É um perfume super usável, super dia a dia. É uma fragrância super agradável. Super indico vocês conhecerem. Junto com o perfume, eu usei o hidratante da mesma fragrância. Ele é um hidratante que, às vezes, está disponível, outras vezes não está. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação. Tem secagem rápida. Tem um cheirinho delicioso. Super parecido com o perfume. É maravilhoso. É um hidratante que tem uma perfumação moderada. Delicioso. Super indico quando estiver disponível pra vocês conhecerem. Próximo que usei é o hidratante da linha Seve, pimenta rosa. É um hidratante maravilhoso. Que cumpre o papel de hidratação. Tem secagem rápida. Tem um cheirinho delicioso, especiado. Um cheirinho cremoso, com leve toque adocicado. Mas se trata de uma fragrância mulherão, pra pessoas de forte personalidade, que sabem o que quer. Usado sozinho, a fragrância, ela é suave. Então, fica maravilhoso também. É algo assim que eu super gostei de conhecer. E aí, gente, houve dias que eu usei ele sozinho. E houve dias que eu usei ele junto com um óleo. O próximo que eu usei é o óleo Seve, pimenta rosa. Usei junto com o hidratante e usei também separado. A fragrância é a mesma coisa do hidratante. Porém, aqui eu consigo sentir um cheirinho mais evidente de amêndoas. O que sobressai é a pimenta rosa. É um cheiro também de mulherão, de pessoas decididas, que sabem o que quer. É usado sozinho, também fica uma fragrância suave. Usado junto com o hidratante é maravilhoso, potencializa mais, tá? A fragrância. Eu super indico vocês conhecerem, porque é uma fragrância diferenciada. É um óleo que cumpre o papel de hidratação, não deixa a pele pegajosa, melequenta. Super indico vocês conhecerem, principalmente, os dois produtos, tá? A dupla completa. O próximo que usei é o Essencial Exclusivo Floral. O meu é ainda da embalagem antiga. É um perfume também que faz tempo que eu não uso, que estava lá, esquecido, no fundo do armário. É um perfume moderado, ele não é marcante, também nem tão suave. É um perfume que traz aquela sensação típica de fragrância que acaba de sair do banho, sabe? Um cheirinho limpo, fresco, porém, ao mesmo tempo, traz elegância e sofisticação. É deliciosa esta fragrância, usável principalmente para pessoas que querem estar cheirosas, sem se sentir desconfortável ou sem causar desconforto. Gente, ele é muito bom, super usável em dias de calor. Super indico vocês conhecerem. Usei também o Frescor Ecos Cap 2. É uma fragrância delicada, suave, que traz aquela sensação de conforto. Traz um leve toque cremoso, especiado, adocicado no fundo da fragrância. O que sobressai na minha pele é um cheiro delicioso de pimenta rosa. É um perfume também para quem busca estar cheirosa, sem se sentir desconfortável, sem causar desconforto. Super dia a dia, super usável no calor. E aí, gente, junto com ele, eu usei o hidratante da mesma fragrância. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, deixa a pele super macia, hidratada. A fragrância é igual a do perfume, porém, é suave, tá? É uma fragrância suave, fácil de fazer combinações com outras fragrâncias e não substitui perfume. Usei o Crisca Jeans Natura. É um cheirinho delicioso que traz um frescor, cheirinho de roupa limpa. Lembra, traz aquela sensação de jeans, sabe? Do cheirinho do jeans. É um perfume delicado, super usável no calor, super dia a dia. Deliciosa esta fragrância. Super indico vocês conhecerem. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo vocês encontram o link clicável do meu Instagram, o link clicável do meu site Natura. Já está tendo a Black Friday Natura. Vou deixar também o cupom, o novo cupom de desconto, novembro. Vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. E deixar também no primeiro comentário fixado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das novidades, dos usados da semana. Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso, uma ótima semana. Quero dar as boas-vindas aí às novas inscritas e inscritos. Que todos sejam bem-vindos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.